Música Olá pessoal, o Informe Maranhão está no ar. O Maranhão é um dos estados brasileiros mais promissores no ramo coureiro. É o 13º maior exportador do país e o 4º maior do Norte e Nordeste. Os resultados são devido a investimentos do governo do estado. Foram investidos mais de 400 mil na ampliação do IEMA de Ribeirãozinho. Unidade responsável pela formação de cerca de 140 alunos no curso de confecção de artesanato de couro. O centro especializado em reabilitação do olho d'água oferece serviços de assistência ao transtorno do espectro autista e realizou mais de 1.300 atendimentos só no primeiro mês de funcionamento. Atendimentos em uma dinâmica diária dividida em 3 turmas por turno. O serviço vai ter capacidade de atender 42 pessoas por turno até 84 pessoas por dia. O grande diferencial é que, em geral, os serviços que dispunha a rede pública permitem que a pessoa vá uma ou duas vezes na semana ter aquele atendimento. Aqui a pessoa vai ser atendida todos os dias da semana. Então a gente espera que em pouco tempo essas 84 vagas já estejam capacitadas. Ele também vai funcionar juntamente com o Travessia, exatamente para as pessoas terem acesso aqui. E no futuro a gente também espera poder expandir para ter acesso à praia, para a gente também poder fazer essa terapia na praia com essas crianças e adolescentes. A caravana Governo de Todos vai se reafirmando a cada nova edição como um grande sucesso. Dia 6 de maio passou em cinco municípios na região do Munim, prestando serviços e ações de saúde.